Existe vários tipos de creatina no mercado, mas hoje vamos conhecer um pouco da creatina Criapuri. Você vai saber o que é, como se deve tomar e quais são seus benefícios. Então já vai deixando o like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. De forma bem clara e resumida, a creatina é um suplemento proteico que vai te auxiliar no aumento de força e músculos. Por incrível que pareça, muitos acreditam que somente consumir a creatina irá ganhar músculos e mais força. Isso seria bom demais para ser verdade, não é mesmo? Para isso é necessário algum tipo de atividade que tenha esse tipo de estímulo de alta intensidade, como por exemplo a musculação, ciclismo, lutas, entre outras atividades. A creatina vai auxiliar na recuperação da célula ATP, adenosina trifosfato, que é a célula de força utilizada em alguma execução de movimentos de força. Ela dá um pouco de retenção intramuscular, mas isso é uma reação comum da creatina, e esta retenção não eleva muito seu peso na balança. Quanto à creatina Criapuri, o próprio nome já diz tudo, pois ela possui uma pureza maior. Ela é mais processada e você percebe isso em sua textura, que é semelhante a uma areia bem fina. O nome Criapuri é devido a uma patente alemã, que garante 100% da pureza e alta qualidade da creatina no produto, e vende para os maiores fabricantes de suplementos do mundo. Com essa patente no rótulo dos suplementos, já sabemos que essa creatina é a melhor para ser consumida, sendo que sua absorção e a quantidade absorvida é muito alta. E como e quando tomar a creatina Criapuri? Mais encontrada em pó, a creatina Criapuri pode ser dosada normalmente em 3 a 8 gramas por dia, mas essa quantidade pode aumentar para alguns atletas. Normalmente a creatina Criapuri é consumido com algum líquido, sendo diluída em água, suco ou até outro suplemento como whey protein, entre outros. Alguns estudos apontam que o melhor horário para consumir a creatina de modo geral é no período da manhã, assim que acordar ou após o treino. A creatina, independentemente do tipo que você consuma ou pretende consumir, deve ser ingerida diariamente nos dias que você treinar e nos dias que você não treinar. É muito importante realizar a hidratação necessária quando se está consumindo a creatina, principalmente a creatina Criapuri. A creatina para estar presente e disponível na região intramuscular, necessita passar por um canal, e esse canal precisa da água para auxiliar a passagem da mesma. Quando não tomamos água corretamente e consumimos creatina, podemos ficar desidratado e não absorver adequadamente a creatina. Essa entrada de água faz com que você tenha uma leve retenção hídrica e um leve aumento do seu peso. Por isso que beber água o suficiente durante o dia é importante. Uma orientação para você que nunca usou a creatina, consuma nos dois primeiros meses a creatina monoidratada para seu corpo adaptar-se com o suplemento e não eliminar muito pela urina. No terceiro mês, para potencializar seu estoque de creatina intramuscular, invista na creatina Criapuri e aumente seu desempenho nas atividades. O que você achou da creatina Criapuri? Ela vai ajudar muito no seu treino, no seu desenvolvimento muscular e render mais suas atividades diárias. Consulte um nutricionista que te auxilie na suplementação deste suplemento sensacional. Se gostou das informações já deixa o like e se inscreva para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo!